Oh Vai se apoiando Eu não te sofrigo No marido O marido Só amar V I V I Let me run your body Failing Vai na pula I want a passion To fear Oh I want to face your love Pita caralhada Só amar V I'll defend your love A-ah-ah-ah-uh A-ah-ah-uh Open up my eyes and Tell me who I am Me and all know No way no bitch I'm How deep is your love Is it like the old drama They go drama on you How deep is your love Is it like the old drama Keep me hold up again How deep is your love 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 Senta Chuka, Sopi Chuka Nós estamos sentando no meio da rua Senta Chuka, Sopi Chuka Vem novinha aqui pro Dic Senta Chuka, Sopi Chuka Nós estamos sentando no meio da rua Senta Chuka, Sopi Chuka Tchau naquele perigo e molheta Mas os amigos aqui do Dic Te arrebentem que se foda Arreveça essa xereca no meu pau garota Arreveça essa xereca no meu pau garota Vai fodendo com força Me sentando com força Vai travando com força Vem novinha aqui pro Dic Vai fodendo com força Me sentando com força Vai travando com força Tchau, Sopi Chuka, Sopi Chuka, Sopi Chuka Vai deficiente com força Tchau, Sopi Chuka, Sopi Chuka, Sopi Chuka Vai deficiente com força Tchau, tchau. Tchau, tchau.